Vamos apresentar Programa Flávio Cavalcante para todo o Brasil Usando o nome respeitável da igreja Um certo missionário, Elson Que já foi preso duas vezes Negocia com o dom da profecia E honra seja feita numa profecia Ele nunca falhou Você entra com o dinheiro e sai sem um testão Boa noite, senhora Mary Salles Boa noite, Flávio Cavalcante Boa noite, Flávio Cavalcante para todo o Brasil 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 Provavelmente, hoje eu não estaria aqui, mas como eu acredito, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto